Nossa, solta ali, galera. Meu Deus, tinha um cara aqui. Nossa, tem dois caras aqui. Nossa, levei os dois, velho. Meu Deus, peguei o helicóptero. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corfo, trazendo mais um vídeo. E, manos, vocês pediram, então, eu tô fazendo aquele vídeo da visão noturna, cara. Como que vai funcionar isso aqui? Eu só posso matar de visão noturna, tá certo? O que é bem difícil, como vocês podem ver. Eu não tô enxergando nada aqui nesse negócio. Não sei como que os caras tiverem essa ideia de sua visão noturna, que só prejudica a sua visão. Mas, pois é, vai ser isso daí. E é isso aí, mano. Dá um like aí pra ajudar na divulgação. Eu vou tentar ficar positivo nessa partida, pegar alguma coisa. Imagina se eu pego um triplezinha desse jeito. Ia ser da hora, hein? Nossa senhora. Galera, o cara nas costas, galera. Eles tão brisando aí, cara. Eu acho que... Eu acho que esse negócio deve funcionar mais pra mapa escuro, né? Talvez fique um pouquinho menos bosta. Não vou ter bala pra matar esse cara aqui, então vai ter que ser nadigo. Aqui a gente carrega aqui. Ih, não deu. Olha, tinha muita gente ali, velho. Bom, tá indo. Tá indo, isso é o que importa. Vem, galera, venha. Não! Vem não, vem não. Olha eu tentando rir lá. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vou carregar aqui. Matar esse trouxão aqui. Boa. Peguei um Wavy marotinho aqui. Esse... Esse cara não. Rapaz. Esse cara não ia viver não, velho. Tô escondido aqui na marotice. Não! Não deu. Quanto que eu tô? 8 barra 5. Tá de boa. Tá tranquilo. Tá suave. Eu vou jogar duas partidas. Vamos ver se eu consigo jogar melhor na outra. Porque essa aqui, meu amigo... Eu queria que caisse um Bog, velho. Mapa escuro. Pode ser aquele outro também. Porque esse aqui... Tá hard, velho. Esse mapa aqui não tá favorável, não. Uh! Toma! Toma! Que é visão noturna, viado. Enxergo você. Não enxergo. Mentira. Tô dando tiro pro nada aqui. Tô dando tiro pro além. Vou me recarregar aqui minhas bagaças. Tem um trouxa deitado ali. Cara, não tem ninguém te vendo. Relaxa. Tá tranquilo. Ninguém viu você aí, velho. Não! Ah, eu peguei um airstrike aqui, ó. Deixa eu mandar essa bagaça. Beleza, vamos mandar um airstrike ali. Vamos ver no AV aqui onde os malucos estão. Ai, meu Deus. Eu mandei um airstrike em cima de mim. Nossa Senhora. Problemas, né? Mentais. Isso aí que acontece. Cara. Oh! Eu tinha visto um negócio ali, mas eu não sabia se era um cara. Acabou que era um cara mesmo. T-Mate, se você morrer, T-Mate. T-Mate morreu. Mano. Olha, de novo eu tentando rir lá e tacar granada. Isso aqui é amigo, né? Beleza. Vamos dar uma carregada aqui. Ops. Ops. Errei. Errei tudo. É, ninguém conhece esse spot aí não, cara. Pô, inovador isso aí. Vamos levar essas rapariguinhas aqui. Tem um cagão ali, mano. Mas eu não sei onde ele tá, velho. Achou. Não, 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 não. Nossa, eu queria muito matar aquele cara, velho. Meu Deus do céu. Eu vou dar a volta no mapa só pra matar ele. Ai, ai, ai. Rapaz. Rapaz, eu matei outro cara. Uai. O quê? Eu dei um tiro nesse e matei o outro atrás? Nem sabia que tinha outro cara ali. Uhul. Tomou. Tem um cagão camperando bem aqui, ó. Em algum lugar aqui. O cara tá na camperagem. Vamos ver se eu consigo achar. Eu não enxergo nada, velho. Nossa, tá muito ruim. Vem, é muito ruim jogar sim, velho. Quem teve a... Quem teve a brilhante ideia de fazer uma visão noturna que é uma bosta? Eu não entendo, cara. Não entendo, cara. Boom. Anem. Então você usa jug. Então você é lixinho. Eu uso jug e nog, porque se eu tomar um tiro eu morro. Ai, que medinho. Rapaz, usa perk de macho. Stop in power. Você matar os caras com um tiro. Tem que ser esperto aqui, ó. Tem que... Tem que manjar das bagaças. Nossa, eu não tô enxergando nada, velho. Na moral. É muito difícil achar um cara. Eu só vejo quando tá movendo assim, ó. Mesmo assim é difícil de acertar. Olha isso. Os caras na marotagem ali, velho. Na marotagem, velho. Eu queria jogar um bogue, mano. O bogue vai ser bom usar esse negócio aqui. Ou não, né? Nossa, não. Visão de longe, filho. Esquece. Não enxergo nada de longe. Não enxergo bosta nenhuma. Olha só, mano. O cara tava aqui. O cara tava na minha frente, velho. Hum, que ventinho goteuzinho. Nossa, eu vou cair no buraco. Meu Deus, quase que eu caí no buraco. Mano, eu tô simplesmente correndo. Eu tô correndo pra ver se eu achar alguém. Porque eu não tô enxergando nada. Olha isso. Agora esse helicóptero vai acabar com tudo, hein? Ô, meu Deus do céu. Eu vou perder. Essa aqui não vai dar, não. Pelo menos eu fiquei positivo. 22 barra 18. Tá tranquilo. Pra quem não tá enxergando nada, tá até que bom, né? Rapaz. Você acha que você sabe snipar? Mas você não sabe. Bora pra próxima. Cara, esse mapa eu vou brilhar, velho. Esse mapa eu vou brilhar. Vocês vão ver. Visão noturna vai... Opa! Opa! Falhei, falhei. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai. Nossa, cara. Ai, como eu queria uma visão normal. Nossa senhora. Chega a dar um alívio quando a câmera sai desse negócio verde. Rapariga. Você acha que eu sou quem? Você acha que eu sou quem? Opa, 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 opa. Tem uma bicha camperando ali. Outra bicha camperando aqui. Só vem, safado. Vai ficar escondido aí, é? Tá com medinho, é? Bom mesmo, porque o trem tá feio pro seu lado. Uhul! Uhul! Vamos soltar um airstrike ali. Cadê? Nossa, solta ali, galera. Meu Deus, tinha um cara aqui. Nossa, tem dois caras aqui. Nossa, levei os dois, velho. Meu Deus, peguei o helicóptero. Solta o helicóptero, rapaz. Vamos lá. Mano, essa Jiggle é muito boa, velho. Meu Deus do céu, é muito bom jogar com ela. É uma delicinha de arma, cara. Beleza, vamos dar uma carregada aqui, marota. Cadê os caras? Tinha uns malucos aqui, não sei o que aconteceu. Tinha uns malucos ali. Ó, virou o spawn deles pra lá, hein. Ô! Oi! Oi! Errei mesmo. Uhul! 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 Vamos soltar outro airstrike neles. Ai, não pode soltar, velho. Vacilo. Ô, eu queria soltar um airstrike antes de soltar outro helicóptero, velho. Caraca, tamo destruindo os malucos aqui, hein. Tadinhos, mano. Ô, coitados, mano. Usa a jug mesmo, não tem problema. Não tem problema. Eu te acerto duas vezes. Caralho, velho. Cadê? Cadê os malucos agora? Acabou o helicóptero? Vamos soltar mais um, pô. Cadê os malucos? Acabou o helicóptero? Achei. Uhul! Dá uma carregadinha aqui. O EV dos caras, velho. Nossa, tô muito perdido. Tô correndo no meio do mapa aqui. Não acho ninguém. Parece que tem cara ali, ó. É, tem cara ali, ó. Só vamos, tio. Os caras vão campeonar tudo dentro da casa. Filho, eu não sei se você sabe, mas essa parede aqui vara, viu? Não sei se você tá sabendo. Quem que tá atirando aqui? Ai, 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 ai. Granada, granada, granada. Cuidado com a granada. Vamos levar esse cara aqui. Dá uma carregada marotinha. Levar esse... Levar esse... Roubaram mesmo, na cara dura. Ha! Não! Não! Bora continuar, bora continuar que tá da hora. Só vai, tio. Cadê os malucos camperando ali? Olha lá, ó. Tem um ali. Hihi, ninguém tá te vendo não, pô. Tá tranquilo. Não! Não! Camper de merda! Camper de merda! Eu vou matar esse cara, velho. Vai ser a missão da minha vida matar esse cara, velho. Alguém roubou minha equil fudido. Aí eu morri pro outro camper. Mano, qual que é a graça de ficar de sniper parado esperando os caras aparecerem, velho? Alguém me explica. Alguém me explica a graça, porque eu não entendo. Ó o outro agachado ali, velho. Que que é isso, cara? Olha! Nossa senhora! Que escaladinha... Nossa! Que escalada horrível. Meu Deus, velho. Não é possível. Ô, eu queria pegar pelo menos umas 20 kills, velho. Não tá dando. Os caras estão só nas camperagens marotíssimas aqui, ó. Aí não, cara. Aí não, cara! Não! 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 Nossa, comecei destruindo. Acabei como? Falecendo. Mas pelo menos o comecinho foi top. Dois helicópteros e tal. Pula aqui, galera. Vamos fazer a final. É, não deu. Gente, é isso aí. Dá like nesse vídeo. Dá like nesse vídeo. E comenta pra mim se vocês querem mais vídeo de COD 4. Esse COD tá muito bom, realmente. Tá muito, muito bom. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. Tchau, 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 tchau.